Você me procura Assume o desejo Na doçura de um beijo De amor me aclama Você me provoca Ao êxtase me volta Me atrai, me domina De um apresentar Ao coragem real Você me ensina Você é a mulher Me ama, me reluz Consegue o que vem quer Me arrasa, me seduz Me leva à loucura E de repente eu vejo Te amar é minha sina Me leva à loucura Nem Deus me fascina E de repente eu vejo Te amar é minha sina Você me provoca Ao êxtase me invoca Ao êxtase me invoca Me atrai, me domina Eu apresentar Eu apresentar Ao coragem real Você me ensina Você me ensina Você é a mulher Eu apresentar Eu apresentar Eu apresentar Você me ensina Eu apresento 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 E em Deus a me fascina E de repente eu vejo Te amar é minha sina